Eu gave rock'n'roll to you, gave rock'n'roll to you Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online Se você não é inscrito no canal, por favor se inscreva E se você está retornando a casa, muito obrigado por mais uma visita Bom, sem mais delongas, vamos falar sobre como ficam os shows do Keys Da End of the Road Tour no Brasil Bom, segundo o jornalista José Norberto Flesch Ele publicou no Twitter dele, hoje, sexta-feira, dia 21 de agosto Ele publicou um vídeo que o Keys teria remarcado os shows da End of the Road Tour Teria pedido para as produtoras remarcarem, para reservarem as agendas para maio de 2021 América do Sul, maio de 2021 Então, quem está com ingresso, o mesmo valerá para maio de 2021 Conforme eu já tinha dito, não ia rolar show em 2020 Muita gente ficou de mimimi, aguarda e não sei o que e tal Normalmente quando o José Norberto fala, a parada acontece Acontece, então, ele já deu aí Essa notícia aí hoje Sexta-feira, 21 de agosto Shows do Keys Da End of the Road Tour Vão rolar em maio de 2021 Então vamos aguardar aí Os anúncios oficiais aí Tanto das produtoras, como da própria banda A banda normalmente só anuncia depois que as produtoras fecham tudo Então, vamos ficar ligado aí Uma boa notícia, né? Pelo menos os caras vão passar aqui Correr o risco deles nem virem Mas então, a princípio, maio de 2021 Galera, se você não é inscrito no canal Por favor, se inscreva Deixa aquele like maroto aí Um abraço a todos Fiquem ligados aí Quem não me segue no Instagram também O link está aí na descrição Um abraço a todos Até o próximo Valeu Fui Música